E aí galera, bem-vindos de volta do Lucky Big City, no último episódio a gente trouxe um telefone ali para aquele... Ai mano, tô pensando em mim aqui, vocês são cegos, cara, eu vou pegar isso aqui, tá? Muito obrigado. Como cego, hein? Puta que pariu. Tá, eu vou largar isso aqui. Ah, já tem um pão ali. Agora eu vou esperar um passaralho ir pegando essas coisas. Por quê? Não sei, também. Vou ver se a Nuke aqui precisa de... Nuke? Ah, enfim. Eu acho que esse disquete aqui tá ligado? É do arquivo da demo aqui, tipo, do salvo ao jogo, daí a gente sai do jogo e daí tá que tá o teu disquete. Sei lá, uma teoria. Fica isso aqui. Ah, um videogame. O que mais ela tem aqui? Bicho. Rapaz, peguei 40 trinkets. É, tirico, sei lá, como é que o negócio falou. Aí a gente volta pro corvo. E aí, meu brother, toma aqui, eu trouxe 40. Isso aí, eu vi vantagem. Tão brilhantes, tão belos, tão cintilantes. Quem é o corvo mais lindo? Você tá descartando tudo direitinho? Sim. E com isso, acampatamos os vermelhos e o ateróico juntos. Posso tentar descartá-los? Com certeza não. Esses são antigos rituais corvidos. Bom, eu vou ganhar minha recompensa? Sua o quê? Ah, sim, sua recompensa. Ah, onde foi mesmo que eu vi aquele peixe? Ah, só um minuto. Espera, corvo, você me enganou? Onde eu coloquei mesmo? Aqui. Caramba, um peixe. Isso deve te dar um pouco de energia pra escalar. Não vai ser suficiente pra chegar até sua casa, mas já é o começo. Onde eu comecei a escalar? Ali. Você vai precisar de mais peixe pra conseguir chegar até lá em cima. Você tem mais? Agora não, mas eu os vi em outro lugar da cidade. É só ficar de olho que você vai achar. Obrigado. Não esquenta. Bom peixe. Ai, não esqueça de cortar os tirifes que você achar por aí. Eu acabei de ter uma ideia. Minha, 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 minha. Não é rápido que eu tinha nem os gatos. Cara, deixa primeiro eu descartar as coisas e achar as pepadeias escondidas que eu vi por aqui, né meu príncipe. Olha, gente. Aqui tem... O patepadeia. Ali tem alguma coisa e aqui não se sabe. Será que eu vou ter energia pra isso? Eis a questão. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Tá, então vamos devagar em... Deixa pra lá. Vou pegar mais peixe aí, depois eu tento escalar ali. Será que eu posso subir no lixo? Aí aqui. Aí aqui. Olha, talvez apitaria o alarme do carro, né? Enfim, vou escalar lá o local que o Corvo falou pra escalar. Aqui, né? Aqui é curtinho. Tchau, cachorro. Aqui não é mais curtinho. Um pato. Ah, olá. Será que você pode me fornecer uma ajudinha urgente? Bom, depende. Ah, eu entendo. Tem razão, tem razão. Sei que eu ia assustar ninguém, mas é que o assunto é grave. Apesar de que talvez eu esteja exagerando. Porém, não tem muito pra onde correr. Hum, sobre o quê? Ah, eu não disse? É possível que eu tenha me ouvidado dos meus patinhos. Ouvidar em espanhol é esquecer, então talvez eles tenham confundido isso. Ouvidar em espanhol é uma piada de pássaros? Não entendi. Deixa pra lá. Patinhos perdidos parecem ser algo sério. Parece mesmo, não é? O que aconteceu? Bom, estávamos aqui. Sai da frente, senhor. Desfrutando de um passeio educacional pela vizinhança. Eu ensinando aos jovens um pouco da história local, etc. Por exemplo, sabe a estátua do robô no parque atrás da gente? Eu nem sabia que tinha uma estátua de robô ali. Ah, eu recomendo uma visita. Sabe, o robô é uma figura fascinante. Não uma estátua no sentido tradicional na palavra. Diz a lenda que um pato muito sábio, na verdade, não tão diferente deste que o Fuss fala, visitava este parque todos os dias que o seu amigo robô. Os robôs são muito leais, em data 2. Na época, isso era um lago. Um troço grande molhado onde os dois nadavam. Pulando na água, fazendo festa. Só que os robôs não combinavam muito com a água. Sabe? Nossa, o tanto que ele se termou hipocou. Nobre simpático. Graxa voando, circuitos molhados, joelhos explodindo. O robô de lua. Não o pato. Foi o fim da carreira do robô de natação. Muito triste. Então, ele pediu ao pato para mudar a programação dele. Uma pobreza notável, na minha opinião. Eu mesmo nunca consegui me entender muito com o computador. O pato ajudou a programar o robô para respirar. Foi o parquinho que o pato nadava. O que foi uma ótima ideia. E tudo ocorreu perfeitamente. Mas. Um belo dia. De certo bem conhecido com este. Diga-me de passagem. O pato foi atacado por um monstro radioativo. Calma aí. É um monstro? Gecko. Principalmente, Gecko é nosso protetor. Soprando fogo. Salvando órfãos. Indo a baia de gala. Sabe? Sujeito de gente boa. Apesar dos surtos. Surtos? Ah sim. Os humanos estão sempre falando disso. Documentários de papel. Muito cativantes. Digo até. Os documentários de papel. Você está falando de quadrinhos? Bom. Aí o Gecko agarra o pato e... Upa lale. Lança-o num portal estelar. Tchum. Papá. Tá. Quá. Quá. E ele nunca mais foi visto. É coisa que o preto está mais... Calma. Não era para eu salvar. Para eu achar os teus patinhos. Ó. Não estou entendendo bem qual é a conexão disso com os patinhos sumidos. Ah não. Essa é uma ótima história. Eu já compartilhei com meus patinhos antes de nos separarmos. Pararmos para achar mais contos da vizinhança para a nossa contação de histórias. Contação de histórias parece legal. Ah sim. Também achei. Enfim. Cada um seguiu em direitos diferentes. Todos muito empregados. Só que... Eu creio que isso seja um ponto importante. Eu não comi nenhum araio. Nenhum local de encontro. Aham. Fiquei sem saber ao certo o que fazer. Não sou um passo muito prático, sabe? Se... Saísse procurando para lá e para cá. Iamos acabando nos encontrando. É uma situação terrível. Por isso voltei até aqui e fiquei esperando. E nada? Infelizmente não. Mas você não parece ser um gato traquejado. Engenhoso. Então é para você juntar a mim? Eu fico de olho aqui. Admito que tem sido até agradável. Você saiba escolher na cidade? A cidade inteira? Mas ela é muito grande. Hum. Não tem razão. Não tem que haver um jeito da gente se infiltrar locais mais prováveis. Eu peço com lagos. Eu eca. Eu eca. Fizemos o mapa da cidade semana passada. A coisa mais linda. Parte do nosso projeto para catalogar todos os principais pontos de peixe da cidade. Ó. Vamos lá. Eu sou de fã. Os patinhos também marcaram seus lugares favoritos. Ah. Estavam tão entusiasmados. E aposto que foi para lá que eles foram. Aqui. Pode ficar. Minhas habilidades cartográficas são horror. Mas você vai conseguir rastreá-los rapidinho. Tá. Pode colorar as marcadoras de peixes. Afinal. Por que eu não quero saber sair por eles? A não ser que você também seja um colega Icchi... Icchiol. Tá. Pode deixar o meu príncipe. Eu vou só fazer uma máscara aqui. Aqui, sabe? Não cai. Tá bom? Sabem que... Tá. Ow. Pega! Que vontade maluca é essa que me deu de andar de kart? E vence a maio. Agora eu posso tirar essa daqui. Olha. Eu tô vendo um lixo aqui e vi um copo lá. Copo não. Malata, então já volto. Gente, estão vendo aquele brilho ali? Eu aprendi hoje que podia usar o E pra derrubar as flores. Porque eu apertei 5 E. Ah, é só isso aqui. Fazer o quê? O que é isso aqui, boy? E aí, mano, não vai falar comigo? Gatinha, você parece ser o tipo de gato e gosta de ser sempre estiloso. Obrigada por notar. Sou um Corvidio muito observador. É mesmo. Bem legal você achar você aqui. Assim, só por acaso, você ficou sabendo o meu mais novo maravilhoso empreendimento? Ah. O nome é Tirico, tipo os pôr chapéus. Você tá vendendo chapéus agora? É claro que não. Mas o nome é literalmente Tirico, tipo os pôr chapéus. Ah, e aí, que tá? Eu não tô vendendo chapéus. Eu tô vendendo o acesso aos chapéus. Sabe, os chapéus vivem nessas maquininhas de cápsulas. E você, um gatinho indefeso, não tem a sabedoria secreta necessária para usar as máquinas. Eu não sou um gatinho indefeso. Calma, não vamos ficar discutindo quem chamou quem de indefeso. Não quando há chapéus em jogo. Somente eu, Corvo, posso executar um antigo ritual por vídeo de inserir uma ficha e girar um botão. Isso não parece tão difícil. O que nos leva ao ponto em questão, minha proposta é o seguinte. Sinto permitir que você contrate um Corvo, no caso eu, e recupere um chapéu. Afinal, você está vendendo chapéus. Não, eu sou um operador que faz diárias enganagens da economia. É um negócio chamado Tirco Tirco expor chapéus? Sim, mas só porque Tirco Tirco expor acesso a Corvos que tem acesso a chapéus. Não soa bem. E pra usar esse serviço eu pago 5 e ganho um chapéu. Você não tá captando uma genialidade econômica, sutil da minha ideia. Eu sou o guardião dos chapéus. Olha, você quer um chapéu ou não? Sim, por favor. Aqui está. Gostou dos meus cachos? Tá. Quer comprar um chapéu? Vai te custar 5. Ai, eu vou gastar. Eu vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo. Que porra é essa? Tá aí, meu príncipe. Essa não. Será que essas máquinas acabaram, gatinho? Tente em uma das outras máquinas. Ai, então tem mais por aí. Eu vou ficar pobre. Tá, boy. Vamos então explorar aqui esse negócio chinês com o pato. Oi. Ei, dessa vez eu consegui fazer isso porque eu sancionar em direito. Com saída e tudo. Essa foi rápida. Eu teria sido mais rápida se não fosse por um pequeno acidente com um espaçotêmo. Mas nada com quem se deva se preocupar. Ficando quanto? No grande esquema do meu universo. Nossa, eu me undertei aqui agora. Foi absolutamente insignificante. Só uma explosãozinha de nada nos canos de água que caíram no futuro do outro universo. No passado recente deste universo. Ah, essas timelines. Calma aí. Foi daí que veio aquela água toda? O problema é que eles estavam usando o espaçotêmo de Lear em vez de quadrático. Cadastra? Preciso de um amigo. Esse negócio de cobalha. Não exclui muita confiança. Foi por isso que eu troquei prontamente para a palavra amigo. Continuo parecendo arriscado. Ah, mas eu risquei apenas uma maneira pessimista de descrever o entusiasmo. Eu vou aderir a falar essa frase. Enfim, se conseguir me fazer isso funcionar, vai dar para a cidade transportar pela cidade. Eba. Calma. Antes de você dizer não. Mas eu disse sim. Primeiro eu tenho que esperar. Hã? Eu disse sim. Sério? Não tem aquele ditado na curiosidade com o gato? Então. Eba. Que emoção. Você não vai se arrepender. Você precisa de mais penas? Dessa vez não. Sua primeira jornada foi tão curta que acabei não usando todas. Sobrou uma. Pode pular. Tá bom. Dessa vez vai dar certo. Mais ou menos. Mas eu queria ficar com a minha princesa. Minha princesa. Será que eu devia botar a vida de epilepsia nisso? Acho que... Um. Opa. 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 É você. Você voltou. Pensei que tinha fugido para sempre quando eu te assustei com aquele salto na janela. Ah. Quem não viu você? Meu Deus. Eu quase morri do coração. Desculpa. Desculpa. Só que eu fico muito animada quando chega a visita. Você é um cachorro, né? Só o melhor dos melhores cachorros do mundo. É o que a minha humana disse. Vou te conhecer direito. Não sabia que existia o título de melhor dos melhores cachorros do mundo. Ah. Talvez você me conheça por outros elogios. Talvez coisinha mais fofucha do mundo. Ou faz a dor de totô mais feliz do universo. Ahn. Ahn. Espera aí. A minha humana fala que eu sou coisinha mais fofucha do mundo. Tem certeza? Absoluto. Eu me lembro porque ela falou isso várias vezes quando eu esfergava a carne na minha barriga. Caramba. Então esse bêmio deve ter várias categorias para animais. Bom. É um prazer conhecer um colega fofucho. Igualmente. Enfim. Adorei o papo. Espero que você tenha um bom dia. Pera aí. Pera aí. Aconteceu um negócio. Você pode me ajudar, fofuchinho? O que você precisa? Eu perdi minhas bolas. Eu perdi minhas bolas. Eu perdi minhas bolas. Minhas bolas de tênis sumiam. Vem cá que eu te mostro. É que tipo assim, se ela sumir eu não tenho o que tu me mostrar, né meu príncipe. Olha um amigo cachorro. Mas tá tudo ali atrás de ti, meu príncipe. Olha, nem uma bola. Eu sei que pode parecer uma pergunta boba, mas elas não estão atrás de você? Que fofinho. O que? Ah, essas? Não. Essas são só minhas bolas de tênis preferidas de sempre. Eu tô falando das minhas bolas de tênis especiais mais preferidas de todas. Elas são bem diferentes. O que aconteceu com elas? Ah, bom. Sabe, a Tanuki fez um presente pra mim. Deixa eu adivinhar, né? Aconteceu algum acidente? A princípio, não. É tão legal. Uma máquina onde você coloca as bolas de tênis e ela arremessa pra mim, enquanto o meu dono tá no trabalho. Parece muito legal. Foi perfeita por um tempo. Mas, um dia, o troço deu uma louca. Bolas por toda parte. E aí, ela pegou um fogo. Um cadinho de nada. Eu consegui recuperar a maioria, mas minhas três bolas mais preferidas ainda estão sumidas. E a máquina? Eu enterrei ela. Enquanto a Petanuki, por favor. Ela ficaria muito triste. E também, por favor. Por favor, por favor. Você pode me ajudar a achar minhas bolas perfeidas? Eu ia ficar tão feliz. Claro, mas como é que eu vou saber o que são suas perfeidas? As bolas de tênis são todas meio iguais pra mim. Nada disso. Cada uma tem uma característica própria. O cheiro, o gosto, a textura, a personalidade. Mas eu não sei se eu vou saber diferenciar as perfeidas de não perfeidas. Bom, minhas bolas perfeidas também tem listras brilhantes com as cores do arco-íris. Ah, agora sim. E quando eu achar, eu trago um pra cá? Sim, por favor. É só colocá-las no buraco da minha frente que eu as protejo direitinho. Pode deixar, Fofuchão. Você é demais, Fofuchinho? Ai, que fofo, gente. Eu tenho um amigo cachorro. É amo, amor...